Olá, eu sou André Bianchi. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é uma apresentação que eu pedi ao pessoal da The Bridge Conecta, uma startup no setor de educação e também de recursos humanos, para falar a respeito da startup que eles criaram, que foi do zero aos mais de 21 mil alunos em três anos. É isso mesmo. Eles identificaram o problema, criaram uma solução, eles validaram isso no mercado, iniciaram no B2C, depois foram para o B2B, ou seja, tem muito conteúdo para você que almeja entrar no mercado de trabalho, crescer na carreira e para você empresário também, que tem tido tantos desafios na retenção de clientes, especialmente quando o assunto é employee branding, ou seja, tem muita coisa acontecendo no mercado de trabalho que muitas pessoas do mercado tradicional acabam não compreendendo o que fazer, quais adaptações devem se realizar para que você possa ter mais resultado e um aumento de produtividade. E a The Bridge Conecta, ela atua em vários desses pontos nesses três anos, com mais de 21 mil alunos, como comentei, eles conquistaram também no setor de B2B, empresas como Armagalu, Stefanini e muitas outras. Então eu tenho certeza que tem muitas dicas e sacadas para que você possa implementar na sua vida pessoal e profissional hoje mesmo. Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos e também em Israel e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Simbora então. Então, maravilha. Galera, muito prazer. Vamos lá. Sou o Gabriel Solis. Daqui a pouco o Gustavo Andrade, meu sócio, vai estar aí com a gente também. Mais uma vez, muito obrigado, mestre André Bianchi, pela honra de estar falando aqui para vocês. E vamos tocar o barquinho aqui e explicar um pouquinho como que começou a The Bridge. A ideia é mostrar um pouco de tudo, não só da glória, mas dos perrengues aí, do início da carreira, que foi muito bacana. Tem muitas histórias para compartilhar com vocês aqui. Quem puder e quem quiser já fique à vontade para deixar a sua pergunta. E vamos tocar o barco aqui. Nós somos a The Bridge Conecta, a escola do trabalho. E vamos lá dizer onde tudo começou. Bom, vamos lá. Eu e o Gustavo Andrade, a gente se conheceu aí numa fila de um evento em São Paulo em 2017, quando tudo era absolutamente mato. A gente estava ali tentando melhorar como empreendedor, como investindo um pouco ali em marketing digital, entendendo um pouquinho o mercado. E aí, numa fila, para a gente entrar para os desafios da audiência, um evento que teve em São Paulo, a gente estava na fila batendo papo, eu não conhecia, puxei um assunto com o cara que estava do meu lado. A gente começou a bater um papo sobre educação. A mãe dele é professora, ele já tinha tido alguns negócios, tinha começado a empreender com 17 anos. A gente começou a bater um papo sobre o sistema de educação universitária no Brasil e suas problemáticas, suas deficiências e por aí vai. E aí começou a nascer uma ideia. A gente falou, poxa, espera aí, é tão complicado. A gente, dentro da faculdade, tem tantas dúvidas. A gente acha que dentro da faculdade é uma coisa. Acha que, quando a gente entra na faculdade, a gente imagina que é uma coisa. Quando a gente entra, a gente se dá conta que é outra, totalmente diferente do que a gente imaginava. E assim é a visão do universitário quando está pensando no mercado de trabalho. Então, ele acredita que vai encontrar uma determinada área ou então ele está muito limitado. A gente fala que o universitário tem visão de prateleira de supermercado, que é aquela visão horizontal e muito específica de alguns produtos. Ele não olha, não é ensinado para olhar para cima, para baixo, para os lados. E aí isso causa, às vezes, muita frustração dele por imaginar que é uma coisa e, na realidade, isso é outra coisa. Então, a gente começou a discutir sobre essas questões e estava vendo as principais causas daquele ensino desconexo. E aí a gente viu, por exemplo, que os principais problemas, possíveis problemas ali, a identificação do problema nesse bate-papo, a gente viu que cinco em cada dez formados estão sem trabalhar. E 40% dos jovens no Brasil de ensino superior não têm emprego qualificado. Então, muita gente se forma numa coisa que sonhava se formar e, muitas vezes, não se conecta com o mercado. E a gente discutiu isso ao longo de, não só do evento, mas ao longo de dias, meses, e foi batendo papo. E a gente viu outras possíveis causas. A gente viu o problema e aí viu possíveis causas. Que geração de diploma, lota a faculdade, mas decepciona. Nunca teve tanta gente no Brasil dentro de universidade como tem atualmente, como tinha em 2017, como tinha antes, como tem agora. Então, o número de universidades cada vez é maior, mas com uma desconexão muito grande com relação ao que vai fazer, o que pode fazer, as áreas de abrangência. A pessoa acredita que, por ela se formar em uma determinada faculdade, engenharia, direito, arquitetura, veterinária, seja lá o que for, que aquilo vai determinar ou enclausurar ela numa possibilidade. E mesmo aquela área que ela escolheu, ela não sabe ou não tem ideia, muitas vezes, da diversidade que aquilo representa na vida dela. Então, por exemplo, a pessoa que é, sei lá, fez veterinário, fez nutrição, ela, de repente, pode trabalhar numa empresa de auditoria. E ela não imagina que possa isso. Então, assim, a visão ainda é muito limitada do universitário, porque, muitas vezes, ele não é conectado, não é instruído por pessoas que estão diretamente no campo de batalha, ali no mundo corporativo. Então, falta essa conexão. E aí, essa ideia foi se fortificando, foi se fortalecendo, para que a gente pudesse criar alguma coisa que pudesse fazer com que esse universitário ali dentro da faculdade pudesse receber um aditivo, para que ele tivesse condições de estar mais preparado, de estar mais ciente do mundo que ele estava indo desbravar, e que pudesse, de fato, ter mais match. E por parte das empresas também, que ela pudesse receber cada vez mais jovens profissionais, realmente profissionais e não amadores. E aí, surgiu a ideia da The Bridge, que é uma escola do trabalho. É uma ponte que conecta a uma capacitação paralela a tudo que existe nas principais instituições de ensino superior no Brasil. Então, a gente entende que a universidade é muito importante, mas entende também que a conexão do mercado ainda dentro da faculdade também é fundamental para que a pessoa una o hard skills com soft skills, e dê um match perfeito para, de fato, ela ainda dentro da faculdade, e depois que terminar a faculdade, ela possa ser um profissional e trabalhar nas empresas que ela pretendia trabalhar, ou que ela conheça o maior número de possibilidades possíveis para, de fato, conectar-se mais rapidamente às empresas. E aí, a gente ainda tinha, a gente já tinha a ideia, a gente não tinha o modelo de negócio ainda formado, só que a gente foi buscar a opinião de pessoas que, de fato, empreendiam. Se você quer buscar conselhos, sugestões, você tem que ir para pessoas que, de fato, estão no campo de batalha. Então, a gente foi consultar uma série de pessoas, entre elas o Maurício Benvenuti, que é fundador da Start, um dos precursores da XP Investimentos, o Vinícius Davi, que é diretor na HP, o mestre André Bianchi, que é um super empresário, tem uma conexão muito grande e tem uma vivência muito grande de negócios, o mestre também, Roberto Chinachique, o Renan Ranucci, que é Forbes Undertale, também mexe com muita educação, o Rossi Santiago, o meu irmão que está aqui, Bruno Solis, que foi uma ajuda e sempre é e continua sendo um grande mentor também da gente. Então, pessoas que efetivamente tinham know-how para que pudessem instruir, entre muitas outras pessoas que puderam colocar aquela ideia que nasceu num evento lá atrás, numa fila de evento, possibilidade real. E aí a gente recebeu muita instrução e hoje ainda vem recebendo, por exemplo, do mestre André que está aqui, para que a gente pudesse efetivamente executar, começar a executar essa ideia. E aí foi que a gente, ainda sem modelo de negócio definido, eu e o Gustavo, a gente falou, caramba, a gente precisa saber se essa ideia de fazer uma ponte que conecta habilidades e competências, conecta o jovem universitário ao mercado, se isso faz sentido para o universitário no Brasil inteiro. E aí veio a ideia da gente rodar o Brasil com palestras e levar profissionais, capacitação para muita gente pelo Brasil inteiro. Então, hoje a gente já rodou o Brasil inteiro e antes também de efetivamente ter um modelo de negócio, a gente começou a rodar para entender qual seria o feedback, qual seria, para a gente poder fazer o MVP, a validação dessa ideia que a gente estava em mente. E aí a gente saiu pelo Brasil todo, começou a perceber que, de fato, essa ideia de capacitar tinha uma aderência e uma reciprocidade muito grande dos jovens pelo Brasil afora. Então, a gente, dessa passagem pelo Brasil todo e dessa validação, surgiu o nosso primeiro produto, que é a imersão corporativa, que são três dias em São Paulo, onde a gente passa por oito, nove empresas. Os jovens, os 20 alunos que vão nessa imersão podem efetivamente conhecer mais de 40 profissionais, entender uma série de áreas, participar de cases, viver, de fato, aproximadamente 12 a 14 horas por dia dentro do mundo corporativo e, de fato, ampliar absurdamente a sua mente para que eles possam efetivamente entender que, espera aí, o que eu faço na faculdade pode perfeitamente ter abrangência em uma série de mercados. E aí a coisa começou a fluir. A gente começou a fazer eventos com mais frequência para que a gente pudesse, desse evento, juntar, vender imersões em São Paulo. E a coisa começou a fluir, cada vez mais eventos pelo Brasil, cada vez mais gente querendo participar e o processo funcionando, o processo caminhando. Até que a gente queria pegar um resumo desse tempo todo que a gente viveu. Hoje, na The Bridge, a gente tem 20 mil alunos pelo Brasil inteiro, comunidade da The Bridge em todos os estados, então a gente tem mais de 87 células da The Bridge pelo Brasil inteiro. Hoje, a gente tem mais de 100 empresas que já contrataram os alunos da The Bridge e uma metodologia própria, um corpo de pedagogia, vários profissionais por trás do Gustavo, por trás do Gabriel, para que a gente possa, de fato, trazer o que há melhor no ensino corporativo para os nossos alunos. Ensinando soft skills, essas são umas três que a gente colocou aí, mas tem muito mais. A gente é muito orientado ali pelo Fórum Econômico Mundial, as habilidades e competências que são passadas por eles. E aí a gente formou hoje, com muito orgulho, com muito perrengue, com muita luta. A gente já tem 20 mil, a gente está em 21 mil aproximadamente de alunos pelo Brasil. Muito feliz, tá? Mas hoje a gente é uma parte da equipe da gente aqui, tem vários dentro da equipe da The Bridge, Home Office. E uma coisa importante é a seguinte, a gente percebeu que a gente estava sendo absolutamente muito útil e servindo e capacitando muito o universitário, que a gente realmente é uma escola do trabalho, que a coisa estava... Cada vez que a gente capacita mais jovens, a gente consegue encaminhar essa galera para as empresas e dar um match perfeito. Só que aí a gente viu que na pandemia, a gente identificou um problema e viu que, de fato, a gente poderia, ao capacitar esses jovens, a gente poderia direcioná-los para as empresas. E aí a gente identificou também um problema no B2B, como, por exemplo, essa reportagem, nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental. Então, como a gente viu que, além da dor, era do universitário, do jovem profissional, a dor também é da empresa, a gente decidiu, então, migrar, pensar em alguma coisa que pudesse ajudar as empresas a contratar imediatamente esse fluxo de jovens capacitados, para que isso não fosse... A gente fizesse também, a ponte fosse não só para o universitário, para as empresas, mas das empresas, para os nossos universitários capacitados. E aí esse é outro problema também e a gente criou, a gente pegou a metodologia, cria uma metodologia que se baseia em criar fãs para a marca, para gerar uma assertividade na contratação maior e conseguir reter mais gente dentro das empresas. Então, assim, com a metodologia da gente, a gente insere o mundo corporativo dentro dos programas de capacitação da The Bridge, a gente gera semelhança com as marcas, entre as marcas e os alunos da gente e dessa forma a gente consegue ter uma assertividade maior, criar fã, uma assertividade maior e aumentar a retenção depois que esses alunos nossos são contratados. Então, hoje a gente tem, claro, duas possibilidades, uma imersão interna, que é dentro das empresas, que é para capacitar funcionários recém-contratados, jovens, e outra imersão externa, que a gente vem numa série de capacitações até chegar num grande evento para apresentar as empresas que são colaboradoras da The Bridge, que são nossas clientes agora, para que a gente possa efetivamente proporcionar uma experiência de capacitação e de envolvimento, de networking, de envolvimento com uma série de marcas. hoje a gente tem, essas são algumas das marcas nas quais a gente fornece alunos da gente, que a gente capacita alunos e tem alunos contratados, desde o Citibank, Ultragaz, Raizen, Globo, Estefanini, MRV, Equinor, entre muitas outras. Como eu falei, a gente tem uma lista de mais de 100 empresas nas quais alunos da The Bridge estão contratados por elas, que é uma felicidade muito grande e a gente, de fato, vê que ainda é o começo, e a gente está fazendo cada vez mais coisas e coisas maiores para que a gente possa abarcar. Hoje a gente tem 21 mil alunos. No Brasil, existem aproximadamente 9 milhões de universitários. Então, é um mercado ainda em franca expansão, a gente precisa cada vez mais alimentar isso aí e chegar essa voz da capacitação a cada vez mais pessoas, que a gente possa, de fato, ser a maior escola corporativa e a maior escola de trabalho do Brasil. Bom, para ter uma noção aqui, a gente pegou duas das nossas clientes, aqui uma Estefanini e outra Magalu, e mostrou aqui um NPS das últimas imersões que a gente fez lá dentro. A Estefanini, agora há pouco, no mês passado, 87 de NPS, Net Promoter Score, e a Magalu, e o Magalu, a gente teve 84 de NPS no mês de agosto e três imersões realizadas lá dentro. Foi um orgulho para a gente, assim, foi bem bacana. Bom, essa é a The Bridge Connecta. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.